O leopardo e os leões são inimigos naturais das savanas africanas. Diversas batalhas entre esses dois predadores costumam ocorrer. Assim como nesses incríveis acontecimentos com as brigas mais impressionantes entre os leopardos e os leões. Essas imagens incríveis mostram o momento onde um leopardo aparece no chão tentando se defender de um bando de leões que queria matá-lo. O leopardo parece já estar machucado e os leões ficam ao seu redor. No entanto, assim que o leopardo tenha chance, ele sai correndo desesperado para o meio do capim alto. O que será que esses leões realmente queriam? Pois não mataram o leopardo mesmo tendo as chances. Já nesse outro acontecimento, um leopardo que estava passando próximo de uma estrada não percebeu um leão se aproximando. Quando o leopardo estava no ponto certo, o leão o atacou. O leopardo tentou lutar contra o leão e no momento exato se virou e saiu correndo. A sorte desse leopardo era que o leão não parecia querer matá-lo, somente dar um belo susto. Nesse caso, foi a vez do leopardo se vingar dos leões. Ele aproveitou que a mãe leoa tinha saído para caçar e capturou um dos seus filhotes. Quando a mãe leoa voltou, o leopardo já havia levado o pequeno leão, que acabou sendo morto e devorado pelo leopardo. O leopardo